De verdade, igualdade e inclusão. Ela foi destaque como influencer nesses temas, nesse segmento. Tamires Ferreira, parabéns pelo prêmio ABC da Comunicação, ganhou um troféu merecido. Muito obrigada, gente. É um sonho, é um sonho. Está se transformando em realidade, são 10 anos de trabalho e agora, né, sucesso. Conta um pouquinho pra gente do seu trabalho nas redes. Eu trabalho com a parte de beleza e diversidade, né? Eu sou uma mulher cis, homossexual, tenho relacionamento homoafetivo e trago isso pras redes. Então, levanto essa causa, conto um pouquinho dos eventos, como funciona com as marcas, o quanto as marcas abraçam e tento trazer também as marcas pra esse público. Então, eu trabalho desse formato e tenho dado certo, graças a Deus. E, Tamires, quais as suas redes sociais, como faz pra te seguir, te encontrar? No Instagram, Tamires Ferreira e no TikTok, Tamires Ferreira Oficial. Ah, Zolim do seu cabelo, gostei. Vim combinando com o prêmio. Tá combinando com o prêmio, tá emocionada? Muito, muito, só gratidão.